Eu vou contar uma história e não é de filme de terror, não é uma história ruim Chegou aqui fazer um unboxing pra vocês, chegou o que eu queria, vou utilizar em campo Trazer todos os detalhes desse equipamento que tá aqui, ó, fantástico É mais do que obrigatório pra todo combatente, segurança Então olha só, abra a atenção que nós vamos para o nosso unboxing da lanterna da Aegis Vamos lá Bom, mas já coloquei meu óculos, vamos agora abrir sem delongas, sem muito bate-papo Lanterna tática, lembrando, essa aqui é uma lanterna da Aegis Uma empresa fantástica, 100% brasileira, eu fiz questão de ter aqui comigo Vou mostrar pra vocês, funcionabilidade, o quanto essa lanterna é boa E claro, você valorizando ainda mais a base industrial do nosso país Então, Aegis, quer saber um pouquinho mais? Loja.aegis.com.br Vamos lá, vamos abrir Ah, eu perdi o meu, vou dizer assim, descascador de laranja Então, vamos para o famoso cortador de unha, né? A gente vai acelerar isso aí, vamos lá, vamos acelerar É isso aí, olha lá Melhor propaganda, né? Bom, é isso mesmo A Aegis é a primeira indústria brasileira de lanternas táticas É isso aqui, o Ford vem com eles O equipamento pra eu poder entender um pouquinho mais Tem aqui os produtos da Aegis Faço com o maior prazer, porque eu conheço a qualidade Eu sei como é que é, eu queria essa lanterna aqui faz tempo, ó Muito bem embalada Plástico deles Isso é bom, isso é bom, hein? Parabéns aí, pessoal aí Eu quero mandar um grande abraço para o Denis Denis Nunes Grande amigo Nos eventos aí, a gente conversa bastante Ele tá lá mostrando equipamento Me interessei muito pelo equipamento Eu queria já adquirir esse equipamento Então, ó Chegou Lembrando que, ó O negócio é bem embalado, hein, gente E eu tô sem a minha faca Faca não Eu tô sem nem canivete É meu descascador de laranja Entendeu? Bom, olha aqui, ó Chegou Equipamento Olha 100% brasileiro Mas fabricada no Brasil Indústria brasileira Gente, vamos valorizar o que é nosso, tá? Valoriza Então tá aí, ó A Aegis Só pra lembrar, hein Faço questão É brasileiro Eu tô valorizando E muito aqui no canal Que vocês possam precisar Vou abrir Porque eu tô curioso Porque eu deixei isso Lá no evento, lá na feira E é claro que eu vou levar isso aqui pra campo Todas as manobras Atividades Eu vou estar com essa Nossa Vocês viram ainda primeiro que eu, hein Ó Eu vou estar com essa lanterna Porque lá a gente vê no balcão Aqui não Aqui, ó Para prender Gente Isso é gostoso Ó Boa Boa Já vem aqui Olha aqui o que vem aqui, ó Então vem a lanterna Vem o compartimento É um carregador? Isso é um carregador? Rapaz O negócio é recarregável Olha aqui, ó Ainda vem com um recarregador Fantástico Gostei muito Gostei muito Vamos lá Por onde eu vou abrir isso aqui? Aqui vai a pilha E aqui apertou pra ligar E aqui Conecta E aqui nós temos a pilha Que óbvio que eu vou Colocar agora Nossa, que pilha A pilha deles ainda Bacana, bacana Muito bom Então vamos lá Vamos botar aqui Lembrando Positivo pra cima Negativo pra baixo Opa Tava ligado Tá ligado O negócio é aqui Tá ligado Pronto, desliguei Apertei aqui embaixo Gente, apertei aqui Calma aí Vamos lá Fechei Bem lacrado aqui Ó Fechei E liga aqui Ó Rapaz O negócio Não, calma aí Calma aí Eu vou desligar a luz Vamos lá Vou desligar a luz, hein E eu desliguei a luz E agora liguei Olha só E é isso aqui mesmo Gente, eu tô impressionado Olha aqui, ó Ó Não é mentira aqui, ó Não é mentira Eu estou apenas com a luz Da lanterna É da lanterna Vou desligar, ó Aqui embaixo, ó Em 3, 2, 1 Desliguei E agora vou ligar novamente Liguei É inacreditável O que é essa lanterna 100% brasileira Tá me proporcionando aqui, ó É a luz praticamente Eu vou contar uma história E não é de filme de terror Não é uma história ruim Pelo contrário É a nossa base industrial de defesa É a Aegis Você vai entrar agora mesmo Pra poder adquirir a sua Loja.aegis.com.br Olha Na prática Seria apenas um unboxing Mas vocês sabem como é que eu sou Eu já uso logo, né Eu já não perco tempo E, ó Tá aqui, ó Não deixa mentir Então vamos fazer o seguinte Próximas manobras Atividades Vai estar comigo Vou estar gravando à noite Claro que Em alguns lugares Que eu posso estar gravando à noite Tem lugar que eu não posso iluminar Tá bom? Um grande abraço Vou trazer todos os detalhes Diretamente do campo Dessa lanterna tática Fantástica Da Aegis Se fosse você Eu adquiria uma Porque Hehe Eu tenho a minha Pra você que tá aí, ó É real, tá, gente? Não estou usando Nenhuma iluminação, ó Apaguei Agora liguei É só a lanterna Então Eu posso dizer Que essa eu indico Até o próximo vídeo E vou apagar Tchau